Na última reportagem, você viu que o grupo liderado por Jacobina Mendes Maurer e João Jorge Maurer ganharam uma repercussão inimaginável. Eles e seus seguidores enfrentaram uma grande perseguição. Os colonos, as igrejas católica e luterana e as autoridades governamentais e policiais. Todos se voltaram contra os Mugger. Guiados por conceitos bíblicos, eles viviam em uma comunidade independente e autossuficiente, o que incomodava aqueles que não os compreendiam. Os documentos da época, os livros, dizem que Jacobina, então, tinha proibido a sua comunidade de frequentar a igreja, tanto a igreja católica quanto a protestante, e tinha proibido as crianças de frequentar a escola. Mas quando ela vai dar o seu depoimento à polícia em Porto Alegre sobre isso, ela disse, não, eu disse pra eles não frequentarem mais esses espaços, porque eles estavam sofrendo violências nesses espaços. As crianças estavam sofrendo violência na escola por serem da minha comunidade. Então, o que ela fez? Esse casal fecha a comunidade no ferra-abraço e diz, não, então vamos ensinar as crianças nós mesmos, vamos fazer nossa religião nós mesmos, vamos tocar a nossa comunidade de uma maneira independente dos demais. Se os demais não gostam de nós, vamos nos fechar. Se atribui, historicamente, o início das atividades da Jacobina e do João Jorge com aquela comunidade no Morro Ferrabrás a 1868. Há recém, há sete anos, o Estado reconheceu essa possibilidade também para a Igreja Luterana. E eles, então, começam a se mostrar como dissidentes, com a possibilidade de agregar muita gente ao que eles estavam pregando. Claro que aquilo feriu muito a comunidade, feriu o interesse da Igreja na época. A católica já estava dividindo esse momento com os luteranos, e agora os luteranos também se viam nessa situação. A intolerância resultou em um combate sangrento. Após a perda de alguns soldados, o Exército Brasileiro, acionado pelas autoridades, matou todos os seguidores que lutaram até o fim, incluindo Jacobina. Vêm tropas do Exército Imperial, o resto que sobrou da Guerra do Paraguai. Eles vêm com um canhãozinho que é formado de três canhões que sobraram da Guerra do Paraguai, que no primeiro tiro arrebenta. Tem fogo amigo e o general Genuíno Sampaio acaba morrendo. Uma bala atinge a artéria femoral dele, provavelmente disparada por um dos soldados. que o relato de Santiago Dantas, que vai substituir Genuíno Sampaio depois, diz que é uma tropa totalmente desorganizada, que tem erros militares fundamentais que aconteceram ali também. Em todos os casos, a coisa termina em agosto de 1874. O monumento que nós temos aqui ao fundo foi construído em 1931 por uma iniciativa dos próprios colonos aqui da região, que resolveram prestar uma homenagem ao coronel Genuíno Sampaio, que até pouco tempo atrás foi considerado o único e verdadeiro herói que deu sua vida em combate contra os Mucar. E exatamente em razão disso é que o monumento acabou sendo construído nas proximidades, segundo alguns, no próprio lugar onde se encontrava a casa de Jacobina. Um monumento feito à base de sangue e cinzas. O protótipo do coronel Genuíno Sampaio foi inaugurado em 1931 e fica no ponto onde um dia existiu a casa de Jacobina Mendes Maurer e João Jorge Maurer. Hoje, se encontra depredado. Foi neste local que os últimos sobreviventes da comunidade foram mortos junto à Jacobina. Todos foram enterrados em uma vala comum. A minha sensação ao chegar aqui, saber que aqui ficava a casa da Jacobina, e aí foi colocado ali um monumento de um general do exército, a impressão é que a mensagem é nós botamos ela para correr. A memória coletiva aqui da comunidade compartilha da ideia de que a base do monumento teria sido construída a partir dos restos que teriam sido encontrados da casa de Jacobina. Ou seja, através disso a gente pode observar que existe todo um simbolismo, uma vez que sobre os erros do passado, ou seja, sobre a casa de Jacobina que é representada como o erro do passado, se constrói a imagem glorificada do coronel Juninho de Sampaio. Ao mesmo tempo em que, sem dúvida alguma, se tem a ideia de tentar apagar do passado da comunidade a presença de Jacobina, colocando o coronel Juninho de Sampaio nesse lugar. O lugar às margens do Morro Ferrabrás faz parte dos Caminhos de Jacobina. Apesar do Museu da Cidade não guardar nenhum objeto que remeta ao caso e da tentativa da comunidade em esquecer a história passada na região, após as gravações do filme A Paixão de Jacobina, que atraiu turistas para a Sapiranga, um roteiro turístico foi criado na cidade. O próprio nome dos Caminhos de Jacobina atesta o fato de que a própria líder dos Mucker, cuja memória tentou se apagar durante décadas, por que não dizer até mais de um século, hoje ela se sobressai. Ou seja, a memória de Jacobina Maurer, a líder dos Mucker, acaba transcendendo a própria história do movimento Mucker. Não só o nome da rota leva o nome de Jacobina, como é ela quem recepciona as pessoas logo na entrada da cidade. O monumento de Jacobina Mendes Maurer foi colocado na praça principal, que não tem nome. Conhecida como a Praça da Jacobina, misteriosamente, em cinco anos de existência, a estátua nunca foi alvo de vândalos, diferentemente do que ocorreu com os outros pontos turísticos. Entrando para a subida do morro, Daniel nos conduz ao local onde Jacobina foi assassinada. Daniel, então, a Jacobina se escondeu aqui. Ela saiu da casa e se escondeu aqui, nessa mata, e nesse ponto foi onde acabou sendo assassinada. Quando ocorre um dos principais momentos do conflito, que é o ataque das tropas do exército brasileiro, a casa de Jacobina Maurer, Jacobina e outros 16 adeptos acabam fugindo pelos fundos da casa e se refugiando, então, nas matas do Ferrabras, aqui nessas imediações onde nós estamos agora, no local onde hoje, simbolicamente, está a cruz de Jacobina, como assim ela é conhecida. Então, essa cruz, ela marca, ela determina, ela materializa, vamos dizer assim, esse lugar onde Jacobina viveu por aproximadamente duas semanas escondida no mato, se escondendo das tropas oficiais, e quando, então, finalmente, no dia 2 de agosto de 1874, ela acaba sendo descoberta pelas tropas oficiais e ela e todo o seu grupo acaba sendo, então, brutalmente assassinado. A Jacobina não é apenas assassinada a golpe de arma de fogo, mas ela também vai ter o seu rosto completamente esfacelado, destruído por arma branca, ou seja, por golpes de facão, porque exatamente havia a intenção de apagar qualquer forma de registro para que as pessoas, quem sabe, após a morte, não tivessem condições de identificar a Jacobina. O marido da Jacobina aparece suicidado nas matas, tá, enforcado, com as mãos amarradas nas costas. Bom, eu nunca vi ninguém que conseguisse se suicidar dessa maneira, provavelmente ele foi morto por alguém. No local onde Jacobina foi morta, além da cruz, há também uma placa que conta uma versão dos fatos. De acordo com Geber, a rota turística foi criada sem a participação de historiadores, o que coloca em dúvida as informações ali contidas. Os gritos terríveis fizeram parte das cenas finais desse episódio, sabe, assim, evocando o sentimento, né. Uma encarnação de Cristo pelos seus discípulos, né. E essa aqui é a visão completamente distorcida da história. E esse é outro grande problema da criação desses lugares, né, desses caminhos de Jacobina. Mas o interessante desse lugar aqui é também o simbolismo que ele tem, né. Porque essa cruz, a primeira cruz que foi colocada aqui, ela acredita-se que ela foi colocada por volta de 1901, bem início do século XX, né. Quando então esse lugar aqui passa a ser visto quase que como um lugar de peregrinação por algumas pessoas, porque começam a aparecer flores na base da cruz. No cemitério da cidade, que faz parte da rota turística, estão os túmulos de quatro alemães mortos no combate. A lápide é a única que está posicionada de forma diferente das demais. As sepulturas são todas voltadas para o sol nascente. A deles está virada lateralmente, paralela ao Morro Ferrabrás. A título de curiosidade, recentemente um raio caiu sobre o jazigo, destruindo parte dele. O revestimento precisou ser reconstruído. Alguns túmulos de pessoas que vão ser heroizadas, porque os bandidos são os muckers. Uma carta de 12 páginas, escrita por João Jorge Klein, cunhado de Jacobina, buscava esclarecer os fatos e defender os muckers. Ele escrevia todos os acontecimentos dos muckers, tentando assim quase que uma justificativa das coisas que estavam acontecendo, que não era bem aquilo que estavam falando. Passados tantos anos, hoje fica a pergunta, por que tanta violência em uma década como 1870? Os fatos apontam para interesses, que vão além da repartição de fiéis e a religião. As tropas do exército conseguem vir de Porto Alegre até São Leopoldo, porque é o primeiro trecho férreo organizado no Rio Grande do Sul. Por que tanta violência em 1874? A província está se preparando para receber, no ano seguinte, os primeiros imigrantes italianos. E se a província tivesse em conflito, em 1875, não teria havido imigração italiana para o Rio Grande do Sul. Então a gente tem que cuidar, às vezes, das datas e dos anos. O que acontece? Em 1875 começa a imigração italiana. Em 1874, esse conflito. No mesmo ano em que acabava o conflito mucker aqui no Ferrabras, era inaugurada a primeira linha de estação, a primeira linha férrea, que ligava Porto Alegre a São Leopoldo, em 1874. Essa linha férrea viria a ser, mais tarde, em 1903, estendida até Sapiranga. Exatamente com o objetivo de impedir que a localidade vivesse novamente no isolamento. Porque acreditava-se, naquela época, que o movimento mucker, que o conflito mucker, que este grupo surgido no pé do Ferrabras, liderado por Jacobina, havia sido, em grande parte, resultado do isolamento geográfico. Quando, na prática, a gente sabe que o isolamento geográfico não era o aspecto mais importante, mas sim o isolamento social. Agora, dos que foram presos, é feito um processo. É um processo mucker. O material está em Porto Alegre. E foi trabalhado por uma senhora chamada Maria Amélia Schmidt Dicke. Eu consegui que esse livro seja publicado esse ano. Ela trabalhou todos os autos do processo, pela primeira vez. E o que ela consegue é fazer os muckers falar. Porque esse pessoal foi inquirido nas delegacias de polícia. Então, tem os protocolos. E eles, por exemplo, todos vão negar a fama de prostituta de Jacobina. Vão negar que ela tenha ordenado a troca de parceiros sexuais. E assim por diante. Então, você tem um conflito social, político, religioso, religioso nessa área. O smucker será um dos temas apresentados na exposição Mitos e Realidade que está sendo preparada pelo Memorial do Judiciário. A ideia é que a gente possa provocar o público a se deparar com as diferentes falas, com as diferentes fontes, documentos, o que a gente tem sobre o caso. A gente vai disponibilizar fontes em diferentes espaços de memória do Rio Grande do Sul para que o próprio visitante se depare com essas fontes e faça a sua leitura, faça a sua investigação. Música 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 Música